Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meus desejos E também mato desejos dela Se foi a noite toda assim Ela gruta de mim Porra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando Se foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meus desejos Hoje eu mato meus desejos Hoje eu mato meus desejos E também mato desejos dela Se foi a noite toda assim Ela gruta de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela gruta de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando A melhor coisa no mundo eu garanto